Música inspiradora e os versículos mais lindos da Bíblia. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos. Salmo 16 Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Salmo 16 Amém. 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 Gálatas 5 e 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Amém. 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 João 14 e 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Amém. 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 Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Música 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 Filipenses 4 7 E a paz de Deus, que cede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Música 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 Amém. 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 Mateus 6 e 33 Mas buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A CIDADE NO BRASIL Música 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 2 Coríntios 5 e 17 Música 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 Amém. 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 Filipenses 4 e 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém. 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 Salmo 133 1 Oh, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. Amém. 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 Salmos 37 4 Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amém. 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 Amém.